Eu vou ampliar esse debate aqui porque é bom a gente ter subsídio para tratar de todas as coisas. Aliás, é bom a gente ter subsídio para tratar de qualquer coisa. É bom a gente ter subsídio para fazer uma crítica nem se fala. Porque aquele que critica sem conhecer é estúpido. Ponto. Acabou. É essa a situação. Acabou. Ah, eu não me acho. Nenhum estúpido se acha estúpido. Pensa nisso. Depois, para a gente crescer em conhecimento, a gente precisa de subsídio das coisas. Por exemplo, quando a gente vê no livro do Gênesis a história de Onã, de onde nasce o onanismo, que é aquela coisa de você na hora de ejacular joga o sêmen na terra, é interessante, você vê ali um costume que se tinha antigamente, que era o primogênito que se casa, se não deixa filho, a viúva, a viúva, ela tem que ser, ela tem que manter relação com outro irmão ou com o pai do esposo que morreu sem deixar filho para que ela deixe o primogênito dele. É umas loucuras. E tem umas coisas que a gente não consegue compreender bem se a gente não souber a contextualização histórica. Contextualização histórica é tudo. ela faz toda a diferença para a gente discutir política, para a gente discutir filosofia, para a gente discutir religião. E quando a gente discute política, filosofia e religião tudo junto, a gente tem uma base muito rica de coisas na Bíblia. Primeiro porque nós somos um país que prevê que prevê a fé do seu povo na própria Constituição quando escreve o o nome de Deus logo na no preâmbulo da Constituição e o que que é entre esses cartazes aí? É para eu prestar atenção? Não? Tá, então tá. E é isso. E também é claro porque os direitos humanos fundamentais, o constitucionalismo, os direitos fundamentais de liberdade e igualdade nascem da filosofia cristã. De maneira que é muito importante que nós saibamos do passo evolutivo que a humanidade deu a partir dos acontecimentos dos textos da Bíblia sagrada. E muita gente fala da Bíblia sem ter lê a Bíblia. E muita gente lê a Bíblia sem entender a Bíblia. E muita gente quer dar aula de Bíblia sendo que precisa ter uma aula de Bíblia. quando eu comecei a estudar a Bíblia, a gente tinha que pesquisar em muitos lugares. Quando eu comecei não existia a Google, meus senhores. Você imagina o trabalho que era conseguir texto original, viajar para ter acesso a determinado tipo de estudo. Mas hoje em dia surgiu um material que qualquer pessoa pode entender tudo que acontecia nos tempos da Bíblia. Saber quando aconteceu tal fato histórico, quando Moisés saiu do Egito, o que acontecia do mundo? Quando Moisés liderou os hebreus até a Terra Prometida, o que acontecia no Egito, o que acontecia em outros lugares do mundo? Então alguém teve a brilhante ideia de condensar tudo isso em um material, e é um material tão sério que é reconhecido pela sociedade paulista de historiadores, e é um produto que eu tenho muito gosto em apresentar para vocês mais uma vez, que é a tábua cronológica da Bíblia. É ou não é, Daniel? É isso mesmo, está aqui, Pá Vivi, olha que coisa mais linda, eu vou mostrar, vem assim, embalado nessa caixa linda, e você abre, está aqui, olha, que coisa linda, né, Pá Vivi? tem o selo da Academia Paulista de História, que é um material muito sério, respeitado por historiadores, tem o prêmio Clio de História, esse material, além de reconhecido, ele é premiado, sim, e esta caixa, além de linda, a hora que você tira a tábua que você comprou, você vai perceber que tem outra aí dentro. Tem outra, é, porque, sabe por que que sempre você compra uma e ganha outra? Porque toda vez que você mostra esse trabalho pra um parente, pra um amigo, ah, eu quero, eu quero, então você já vai ter outra aqui pra presentear, porque você leva isso daí, por exemplo, eu levei isso aí pro meu pai ver, nossa, meu pai... Não saia da casa dele. Não, não sai da casa dele. Então você compra uma e já, já ganha a outra aqui, que é a coisa mais linda pra virar, pra você estudar. É como você falou, o que que está acontecendo no período bíblico em outras civilizações, na Grécia, na Ásia, aqui, vem mostrando pra você passo a passo com infográficos e sabe o que? Tudo ilustrado. Olha o tamanho disso, dá pra gente ver no vídeo aí. Olha aqui, da Torre de Babel, tem aqui a tábua cronológica e tudo o que acontecia no período, e aí você vai estudar a Torre de Babel, você vai parar de confundir Nabucodonosor com Nabu no cofre do senhor. Vai deixar. Tem cinco metros de material na frente e no verso, ou seja, é muita, mas assim, é muita informação. É uma forma muito rico que vai fazer você aprofundar não só em sabedoria, mas também fortalecer a sua fé. Exatamente. E vai te dar referência, porque os livros da Bíblia, pra quem não sabe, eles não estão em ordem cronológica. Você vai lendo um livro que às vezes está lá na frente contando uma história do que estava lá atrás. Olha isso, você abriu seus braços. Não, é verdade. Tem cinco metros, assim, da dois... É, é uma parte, né? Da dois pavinatos e meio. Aqui, essa parte de cima vai mostrando o período bíblico e logo abaixo em sequência o que estava acontecendo em outras civilizações, em outras culturas. É muita coisa. É, esse material. Ó, por exemplo, a cronologia do Antigo Testamento. Tem aqui, ó, ano a ano. Sim. Tá? Antigo Testamento, quem sabe, é antes de Cristo. Então, vai decrescendo. Começa aqui de Caim, meus queridos. Começa de Caim até... Passa Daniel, Zacarias, Neemias. É uma coisa impressionante o trabalho e a condensação e a facilitação para a tua vida que tem interesse nos textos sagrados e tem interesse, é claro, em ser alguém que conhece o texto sagrado. Depois você fecha direitinho. Sim, sim. Eu fechei errado outra vez. Não, isso tudo bem. Porque eu tentei de abrir aqui essa semana que ele é muito enorme. eu quis mostrar para as pessoas o tanto de conteúdo e conhecimento que tem aí. E você que está assistindo, você que se interessou, é o melhor presente de Natal. Já pode começar fazendo estoque que todo mundo na sua família vai querer. E é como o Daniel falou, você vai ligar 0800 591 72 99 vai comprar uma tábua cronológica da Bíblia e vai levar a outra inteiramente gratuita nessa caixa maravilhosa. Nessa caixa maravilhosa. Olha que legal, aqui é o Pai Nosso em 14 idiomas. Olha, 14 idiomas está aqui o Pai Nosso para você ver. É muito interessante. Tem o período interbíblico que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que vem mostrando. Não, tem tudo. Os mapas para você entender a origem de Israel. Agora tem esse período de conflito. Aqui está mostrando o período de Israel, o reino de Judá, o reino de Saúl, Davi e Salomão, como que era esse território. Tudo ilustrado, Pavinado, coisa mais linda. É maravilhoso. É um material que não é religioso, quero lembrar isso daqui para quem está nos assistindo agora. É um material de história que vai te dar uma base para você estudar e entender o contexto daquilo que você está estudando na Bíblia. E quem é religioso também fortalece a fé. Sim, sem dúvida. Porque você compreende melhor os textos sagrados. Sim, eu quis dizer que não é religioso para não dizer que não é de uma religião. Ele dá dados, históricos, mas independente da sua religião, obviamente, que vai fortalecer a sua fé porque vai te dar embasamento de estudo. Claro, sem dúvida. Então você ligue agora, não perca essa oportunidade. Já dou a dica, vai fazendo estoque para o Natal. Isso. Porque você vai comprar um e levar o outro inteiramente gratuito. Exatamente. Nesta caixa linda que você vai usar para dar de presente ainda. Vamos mostrar a caixa. Fazer inveja no pessoal. Fazer inveja no pessoal. Então é só ligar agora. Pega o celular, já digita aí. 0800 591 7299. 0800 591 7299. Ó, vou falar rapidinho. O frete é grátis. Frete grátis. Tem facilidade no pagamento. Facilidade no pagamento. E comprou uma, vai levar a outra. Esse é o senhor de um presente, hein, Pavinato? Ó, não deixe de ligar, hein? A tábua cronológica. Eu tenho, eu já vi inteira, eu recomendo, eu tenho muito gosto de falar dela aqui no programa. Que legal.